Amápolis Amápolis, o município mais competitivo, rico e desenvolvido do interior do centro-oeste brasileiro. A 48 quilômetros de Goiânia e 139 quilômetros de Brasília, é sede da base aérea de Amápolis, do Porto Seco Centro-Oeste, de grandes faculdades e centros educacionais. Amápolis, o município mais competitivo, rico e desenvolvido do interior do centro-oeste brasileiro. A fundação da cidade, a Fundação Frei João Batista Vogel, com as suas emissoras. São Francisco AM e 96FM se destaca pela tradição, ética e credibilidade. Francisco Reconstrói a minha igreja, sim, senhor, eu vou. Há mais de 40 anos, os prades franciscanos deram início ao apostolado radiofônico. E hoje, a emissora é destaque quando se fala em jornalismo, evangelização e entretenimento. A Rádio São Francisco em 2011 completa 40 anos e a 96FM 35 anos. São mais de quatro décadas levando a mensagem de paz e bem diariamente aos ouvintes. O jornalismo é a marca da Rádio São Francisco. Notícias da cidade, reclamações de ouvintes, panorama político, questões econômicas são debatidas diariamente. A cobertura esportiva é destaque e referência regional. Programas musicais e de entretenimento. Programação religiosa com foco na evangelização. Programas voltados à solidariedade. Boletins educativos e de cunho socioambiental são veiculados durante toda a programação da emissora. A 96FM se destaca como a Rádio Jovem, que toca as melhores músicas que estão nas paradas nacionais e internacionais. A responsabilidade social também está presente na emissora, que veicula projetos e boletins socioeducativos. A Fundação Frei João Batista Vogel, com seus projetos sociais, demonstra a responsabilidade social e o compromisso com a comunidade anapolina. Modernidade, ética, transparência, credibilidade, respeito ao ouvinte. Fundação Frei João Batista Vogel, comunicação a serviço da cidadania. São Francisco e 96FM, emissoras da paz e do bem.